É de todos nós, é de todos nós A melodia principal que diz É a primeira voz, é a primeira voz Traz e dança, se dança Juntamos mão a mão Abrimos uma roda Cantando essa canção Eu fui à praia do Janka Pra ver a ciranda, o seu ciranda O mar estava tão belo Com um peixe amarelo Eu fui à praia do Janka Não era peixe, não era Era de emojá, rainha Dança, se dança No meio do mar Não era peixe, não era Era de emojá, rainha Dança, se dança Não era peixe, não era peixe, não era peixe, não era peixe, não é�� Me o seu ciranda Não era peixe, não era peixe, não era peixe, não é nele coatra, não era peixe, não é nele Não era peixe, não era, era Iemanjó, rainha, dançando ciranda, ciranda, no meio do mar. Não era peixe, não era, era Iemanjó, rainha, dançando ciranda, ciranda, no meio do mar. Não era peixe, não era, era Iemanjó, rainha, dançando ciranda, no meio do mar. Não era peixe, não era, Iemanjó, rainha, dançando ciranda, ciranda, no meio do mar. Não era peixe, não era, Iemanjó, rainha, dançando ciranda, no meio do mar. Não era peixe, não era peixe, não era, Iemanjó, rainha, dançando ciranda, no meio do mar. Não era peixe, não era peixe, não era, Iemanjó, rainha, dançando ciranda, no meio do mar. Não era peixe, não era peixe, não era peixe, não era, Iemanjó, rainha, dançando ciranda, no meio do mar. Minhação! 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 Amém. 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 Amém.